Em Goiânia, os manifestantes se reuniram na porta do Comando de Operações Especiais do Exército, no Jardim Guanabara, região norte da cidade. A convocação feita pelas redes sociais surtiu efeito, e a praça e as ruas do entorno ficaram lotadas. Criança, velho, cachorro, gente humana, gente que se apoia. Uma manifestação bonita, pacífica, né? Pessoas usando bandeiras e a camisa do Brasil, insatisfeitas com o resultado da eleição presidencial. Nós estamos reivindicando, é a nossa bandeira. O pessoal todo ordeiro, sem bagunça nenhuma. A polícia militar esteve no local para evitar que os manifestantes invadissem a avenida, que dá acesso ao aeroporto de Goiânia e a duas rodovias, a BR-153 e a GO-080. Mesmo assim, o trânsito ficou bastante lento. Em Goiás, as manifestações agora estão concentradas na porta de quartéis e batalhões do Exército. Não existem mais rodovias totalmente bloqueadas. As estradas estaduais já foram liberadas. E nas federais, existem apenas bloqueios parciais em três rodovias, na região sul e sudoeste do Estado.